Na terça-feira, a Policlínica de Iguatu realizou uma ação preventiva para pacientes diabéticos coordenada pela enfermeira Selma Bezerra. Com enfoque na estomatoterapia, o tratamento busca evitar complicações nos pés. Mensalmente, é realizado o dia D de prevenção, examinando os pés dos pacientes para orientação e diagnóstico precoce. A gente vem aqui trabalhar não só tratamento de pé diabético, como a gente trabalha prevenção. Todo mês a gente faz um dia D de prevenção ao pé diabético, onde são examinados os pés de vários pacientes que não têm lesões, para que futuramente eles possam ter uma qualidade de vida e não voltar aqui com lesões significativas, evitando assim várias amputações, que realmente é nosso desejo. A equipe, auxiliada por alunos de enfermagem da URCA, atende cerca de 60 pessoas de vários municípios. O tratamento não apenas trata, mas transforma vidas. Foi assim, meu pé estava ficando meio ruim já, por causa que eu fazia o curativo e fechava, estava abafado. Aí o pessoal já estava percebendo que estava com mal cheiro a pele. Eu vim enfirrar ficha, aí passei no doutor, aí o doutor já enviou o Selma. Ele passou os medicamentos para a circulação que eu tomo, né? Aí foi, ele já enviou o Selma, aí ela disse, Aline, eu vou ver você novamente com o seu pé novo. E realmente foi um sonho para mim, porque eu, todo dia eu já estava tipo assim, pegando um trauma, que eu acho que eu ia perder, né? Por causa que estava, por estar sentindo mal o cheiro. Aí foi depois que eu entrei nela, é toda a vida. É primeiro Deus e ela, é a enfermeira, foi uma de Deus na minha vida. Porque não tem como o Selma. Quando a gente chegar aqui, eu já me sinto bem, já. Proporcionando uma melhor qualidade de vida aos pacientes. Depoimentos evidenciam a eficácia do acompanhamento contínuo. A iniciativa destaca-se por seu caráter educativo e preventivo, sendo um modelo de cuidado integral ao pé diabético. Mais informações em fatos.news.